Artes, entende? Os defensores da liberdade têm que falar sobre artes. A gente tem que entrar nesse campo, fazer nossas criações e debater o que arte tem a ver com propriedade privada. Entende? A gente não pode ficar simplesmente demonizando e xingando quem produz arte, ainda que a gente discorde ideologicamente ou politicamente dessa pessoa. Entende? Então, nós, como brasileiros, como internautas, temos que criar as nossas artes, debater artes, filosofar sobre artes, discutir esse assunto. Entendeu? E qualquer pessoa que vier com essa ideia de chamar arte a coisa de comunista, globalista, canário, etc., só dá bloco nesse cara. Entende? Só dá bloco nele. Porque, assim, cara, é um campo útil, necessário para a gente avançar a sociedade, para a gente desenvolver a sociedade, para a gente expressar as nossas ideias. Então, assim, criação de arte, debate sobre arte é que nem debater nas redes sociais. Entende? É um campo que a gente não pode ignorar e não pode demonizar. A gente tem que sempre espalhar a palavra sobre esse campo. Entende? A gente não pode esquecer dele nem demonizar ele. A gente tem que cair de cabeça, militar nele e, sempre que possível, nos conectar com esse campo, como artistas, dubladores, cantores, músicos, poetas, vloggers, influencers e criadores de conteúdo artístico. E trazer eles para o nosso lado e conversar bonitinho e pacificamente com eles. Porque atacar as artes, demonizar as artes e a classe artística é uma estratégia anti-intelectual. E é absurda. A gente tem que dialogar com eles. E conversar com eles numa boa. Entende? É assim que tem que ser. E por hoje é isso. E por hoje é isso.